Então, falou, falou pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal Africanizando e no vídeo de hoje, como está na descrição, vamos reagir ao vídeo do Bob Guerreiro, já estou arreio porque eu já vi dois vídeos dele muito, muito bons, que o Carvalho Neto e também o Jardim e o Santos mandaram no canal e muitos gostaram do vídeo, gostaram do vídeo dele, então pediram para reagir aqui ao Bob Guerreiro e eu espero que vocês gostem do vídeo, tanto quanto eu tenho certeza que vou gostar, já estou arreio antes mesmo de assistir o vídeo dele, então isso, não esqueçam deixar o like, escrever, compartilhar, então sem queimar mais tempo e não esqueçam também para quem quiser fazer parte do grupo de membros, ali mesmo, é isso, valeu, vamos ao vídeo Então pessoal, como disse no início do vídeo, agora vamos reagir ao Bob Guerreiro, gostaram muito, muito dos vídeos dele, que quando eu regi no meme, então agora decidi reagir ao Bob Guerreiro, como eu disse agora, então vamos aqui a ver, já estou aqui no canal do Bob Bob Guerreiro, vamos ver esse vídeo que ele postou a duas horas primeiro Para de perder tempo na internet e você, meu amigo velho, vai fazer o que? Vai assistir vídeo Calma robôs, vocês estão... Eu vou pagar o vídeo da praia, volta! Os robôs se revoltaram Para quem não entendeu, para quem não entendeu essa referência de robôs, porque existe uma publicidade aqui no YouTube que disse Epa, não sei se é de marketing digital que diz, deixa os robôs trabalharem por ti, você não precisa fazer nada Então é isso que ele está a dizer, então aqueles são os robôs que fazem tudo, então é uma pegada Eu achei muito, 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 muito bom Eu não vou comer arroz branco não, e a galinha está no nico, mas eu vou pegar o ovo, essa bicha é valente Olha aí Aí ela fica a frente também Ah, eu vou pegar o ovo da galinha, agora a galinha está aí Não, eu não vou comer arroz branco não Eu vou pegar uma faca e furar ali e tirar o ovo, vê Dá para pegar A galinha está brava, não quer saber e ninguém vai pegar os seus ovos A galinha não quer que ninguém pegue os ovos, então é isso Hoje eu vou mostrar para vocês como comer nas casaleias É uma estratégia infarela, você que vai para o interior, são 12 horas e você sai Aí você diz que tem que ter um compromisso sério Lá em... Quando eu moro em Teresina, eu vou dizer, não, eu tenho um compromisso lá uma hora Aí você pega o carro, ó Aí você vai visitar uma pessoa 12h10, 12h15 Um horário que ele já faz estratégico para ir comer em casa das pessoas Então vocês verem, ele já faz um horário estratégico para ir comer em casa das pessoas Não, passei aqui só para dar um tchau, a gente já está indo Aí a pessoa vai dizer o quê? Almoça logo Almoça aí Entendeu? Aí você diz assim Não, é que a gente está com pressa Aí ela vai insistir de novo Não, mas almoça Aí Aí tu tem a cara limpa do diabo mesmo Vai dizer assim Não, a gente vai almoçar um pouquinho para não fazer a desfeita Aí Tu já pega Nessas alturas Tu já tem comida com a mulher Que está raponela minha Que? Que está raponela aí? Vamos mostrar aqui para os seguidores Aí ó A panela já está para levar a janta também Aí tu já bota a panela Mas tu tem que dizer assim ó Nossa, mas esse de comer está tão bom Eita de comer maravilhoso Tu é doido Ave Maria Vai em Terezinha não tem onde comer desse Aí a pessoa vai dizer assim Mas leva para você jantar Aí você já tem que estar raponela comparada É muito esperto E pior é que isso Aí você almoçou Provavelmente vai funcionar Uns 40 paus E mais a janta Uns 30 paus Então você economiza Entendeu? Então você tem que ter cautela Aí também quando você ir para o interior E tiver alguma promoção na cozinha Você traz também Que ajuda Entendeu? Porque se você não trouxer nada A pessoa não vai oferecer comida Então essa aí é uma dica muito especial Se liga aí nessa dica Gostei dessa dica Essa dica é infalível Gostei de dica Gostei muito da dica mesmo Se vai almoçar ainda vai levar uma janta É meu filho Que a maioria do corpo de Terezinha é assim mesmo Então eu estou ensinando a estratégia Arrasta para cima Gostei muito Gostei muito da dica Gostei muito da dica Vou abrir um outro vídeo dela aqui Voltamos Vamos aqui Estamos aqui a escolher qual vídeo Vamos reagir agora Aqui desculpa A câmera outra vai ficar quadrada Fica assim Não sei porquê Mas vou tentar resolver para o próximo vídeo E esse recado é para você meu amigo Que está tendo dificuldade Na sua empresa Está sempre no vermelho Eu vou lhe ensinar um método infalível De você salvar a sua empresa É só clicar nesse cursinho aí Que você vai ganhar dinheiro Qual dica é essa? Qual dica é essa? Qual curso é essa? Qual curso é essa? Tá bom Ele que ensinou como ganhar dinheiro na internet por um curso Enquanto ele próprio está aí a cortar as quecapinhas né Essa dica do Bob Guerreiro foi muito muito boa A desabsolvido dele são muito muito bons São forreiros verdade muito bons Os vídeos deles são muito bons de verdade Os vídeos deles são bem 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 tops Vamos lá ver aqui outro E desculpa pessoal pelo barulho lá no fundo Esses são os vídeos que eu já estava a ver Então como eu já vi Eu procuro trazer vídeos que eu ainda não vi Tudo Vamos ver esse vídeo aqui Feriado não é dia de vocês Estão visitando ninguém não Feriado mas não é dia de estar visitando ninguém não Não é dia de estar perturbando ninguém não É dia de você ficar na sua casinha Comer o seu ovo A sua mortandelinha E parar de atentar os outros Rapaz A pessoa também quer ter uma paz Quer ter uma folga Não esse povo não tem vergonha na cara não É todo feriado Quer ir pra casa dos outros Dá despesa Tu te coloca em teu lugar E não disse coisa nojenta E na verdade esse vídeo ele até que falou sério Porque acontece É muito ruim de estar visitando alguém Nos finais de semana né Os sábados principalmente Domingo até sábado até que Até que ainda assim se visita as pessoas Mas no domingo é muito complicado visitar as pessoas no domingo Vamos ver aqui tem isso aqui a pessoa em vente de casar para ficar morando na casa Vamos ver isso aqui zona de conforto uma vida sofrida como a minha não tive tempo de ter essa zona de conforto Pessoal fala cada coisa sem fundamento cara Sai da tua zona de conforto pra tu conseguir Pessoal fala cada coisa sem fundamento cara Sai da tua zona de conforto pra tu conseguir tuas coisas Se o cara ta no conforto no bembo ele vai sair pra que diabo que con Rapaz é cada coisa sem fundamento O que ele falou é verdade Porque rapaz assim Muita gente diz sai da tua zona de conforto pra você conseguir as coisas Mas se você já está na zona de conforto Pra que você vai sair da zona de conforto Acho que fica confortável quem já tem as coisas né Ninguém que não tem as coisas sai da zona Fica na zona de conforto né É verdade Eu vou sentir de conforto Eu vou sentir de conforto Eu vou sentir conforto me fordo 2005 anos de idade eu quero reforçar a gente sai de zona Porque senão eu não consegue não sei o que Vai te lascar pra cá do carai Ai sataná E é verdade E aquele dia isso é pura verdade Ai vamos lá ver pelo menos mais uns dois vídeos aqui Do Bob Guerreiro E desculpa mais uma vez pela câmera que está a girar a girar E que como não sei o que está a acontecer mas vou resolver se pode um vídeo que promete se montar melhor Vamos lá ver aqui colo vídeo Estou escolher um vídeo bom Vamos ver esse aqui Aí você meu amigo Que quer montar uma mecânica aqui e não entende de mecânica vai botar os outros para trabalhar Às vezes tem uma coisa chamado compromisso que quase todo mundo não quer ter Olha o compromisso desse aqui de você montar um motor Está vendo ai ó Está montadinho no ponto de ir para o lugar Tu acha que um cara Ele vai querer montar um motor de noite uma hora dez Não vai por Por causa do compromisso Aí as vezes o cara O cara é bom porque tem compromisso E a maioria dos profissionais hoje em dia não quer ter compromisso Entendeu? Não quer Então para você estar se matando dentro de oficina à noite Essas coisas ai É porque os profissionais querem Acaba quando dá cinco horas já fechou a oficina e tudo Vai se embora e ai? É desse jeito Então a oficina mesmo é para quem ama Para quem gosta Dá dinheiro dá Mas o cara tem que sacrificar Vai ter que se sacrificar meu filho E hoje em dia eu digo É uma profissão que daqui uns dias não tem mais Assim mecânica mesmo é difícil Porque o jovem de hoje em dia não quer aprender Hoje de um jovem que você vai chamar ele para aprender Ele já quer ganhar não sei quanto Quer não sei o que No meu tempo eu peguei muito foi coque Né? Então é um preço que muita gente não quer pagar E cada dia que passa um menino Vai ficar difícil Chama Eu acho que foi um vídeo mais educacional né? Mas valeu? Vamos ver mais um então Vamos ver mais um aqui do nosso pobre guerreiro Estão chegando aqui em pleno sábado Ouro prega aqui com reboque E aí reboqueiro Meu amigo aqui ó Fora bota Toca aqui filho Dom Evo É É Peraí peraí Deixa eu ver se o dono do carro tem dinheiro Meu filho Tem dinheiro Você tem dinheiro Tem dinheiro Tem dinheiro Tem dinheiro Tem não? Não desça não Desça não Não desça Se não tiver dinheiro não desça Tem dinheiro Já pagou o reboqueiro? É Ele veio pra seguradora Ah então beleza É Tem uns caras que não querem pagar o reboqueiro O reboque ela tá garantida Pois bom Porra desse Menos mal Aí tem dono de carro que quer correr Com mecânico paga o reboque Mecânico tem muita chip rapaz Peraí se que é doido Pegaram que tem muita chip Se não tiver dinheiro na vida só empurra Não dá quem tem com o resto não Dê no sábado Acaba de chegar liso Aí quer o carro meio que ir Quer o carro meio que ir Quer o carro meio que ir Para o inferno Quer o carro meio que ir Para o inferno Satanás É É Entendendo? Se tiver liso vai empurrar meu filho É bom mas esses foram os vídeos dele então Vou deixar aqui Vou fechar E voltamos agora Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Opa aqui Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Não esqueçam de compartilhar com mais e mais pessoas Que é muito muito importante Deixem sempre um comentário Quem quiser fazer parte do grupo de membros também Já está aqui disponível Brevemente vão ser conteúdos exclusivíssimos também Para os membros Preparando uns bons vídeos Um bom conteúdo aí para os membros do canal também E além de que também não só por isso Mas também já apoia o canal Então muito obrigado a todos que se tornaram membro Obrigado aí a David Que foi o primeiro membro aqui do canal Muito obrigado mesmo Que Deus te abençoe Irmão e te faça crescer cada vez mais E é isso Muito obrigado pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quanto eu gostei do vídeo Porque foi muito muito engraçado mesmo Então é isso Fui